Piccadilly Circles Ciccadilly Circles Ciccadilly Circles Ciccadilly Circles Olha a peça rara aí atrás, olha que figura e a peça rara, olha que figura E aí, moçada, tamo aí na Piccadilly Circle, a principal, né, estação aqui de Londres. Tipo, tem a Piccadilly Circus e a Oxford Circle. Oxford Circle é a Piccadilly Circus, tipo, tem muito shopping aqui, entendeu? É uma das principais. Aí é o painel, esse painel da Sano, da McDonald's, da Coca-Cola, que é uma das principais, ó, você vê. Mas nada demais, né? Aí, tipo, tem essa pracinha aqui, que tem um anjo ali em cima. Ali tem uma estação do Underground. Tipo, aqui são quatro esquinas, né? Todas as esquinas têm uma estação. E a estação é a Piccadilly Circus. Todo mundo tira foto aqui, né, mas não tem nada de interessante. Só é famoso. Tem muito italiano, né? O que tem de interessante fica vendo essa porra desses negócios aqui. Fala sério. É tipo uma puta de um outdoor, né? Tira a Câmara também! Tira a Câmara. Tira a segunda hora de jogar. Tira sempre tua, tira a Câmara. Tira a Câmara. Tira a Monk. Obrigado.